Olá pessoal a todos que acompanham nosso canal, aquele grande abraço, graças a Deus mais um dia maravilhoso aqui fazendo mais um vídeo para vocês, pessoal que está na ativa da pecuária aí, sentindo na pele essa baixa que está nos preços, essa baixa na procura de venda e de compra na pecuária, aquele grande abraço a todo mundo que está com o pé na grama aí, um grande abraço a todos, e essa maré pessoal, e essa maré de baixa na pecuária vai permanecer ou não? Vamos conversar um pouquinho? Vamos atualizar os amigos aí de todo o nosso Brasil e para quem está fora do Brasil, aquele grande abraço também, pessoal que sempre comenta nossos vídeos aí aquele alô, pessoal, estamos com a meta aqui de chegar a 50 mil amigos presentes no canal será que eu consigo? Será que nós conseguimos? Claro que a força de Deus aí, se Deus quiser, logo, logo a gente alcança esse número, mas eu preciso da sua ajuda, quem ainda não se inscreveu, se inscreve faça parte dos nossos amigos, você é muito bem-vindo, gente, o que eu estou sentindo na pecuária aqui na nossa região, eu falo aqui do norte do Paraná, Jandai do Sul, é o seguinte, a baixa nos preços aí do bezerro, da reposição, ela é real, tá certo? Esses dias passados aí eu passei que vendi no leilão bezerras fêmeas aí a 1.750, isso é 1.700 livre, bezerro macho a 2.300, e isso é reflexo do que? de uma baixa procura, a gente está com uma baixa procura de bezerros, de reposição, está todo mundo com medo e também tem informação, tem informação aqui de colegas que sempre fecha gado para terminar, terminava no alto grão depois passou a terminar a silagem de milho e agora vai estar indo embora o último lote, não tem mais boi no confinamento isso é uma realidade para muitas pessoas, quem faz terminação não está fechando a conta, a conta está saindo no vermelho a reposição que pegou há tempos atrás, antes do gado entrar no coxo, pagou caro, a reposição para quem fez recria aí, pagou caro e a gente está vendo a realidade de boi, que passou de 300 reais, voltar aí a 270, 280, 260 no estado de São Paulo e a gente vê que isso se tornou uma realidade já deixa no comentário como que está o preço aí na sua região o fato é que não dá mais para segurar, o pessoal chega os compromissos agora tem que vender e eu também tive que vender, mas a gente não deve desanimar nem esmurecer não deve se ajoelhar ao fato que está ruim no preço e desanimar da pecuária não é momento para isso, é momento sim de uma possível recuperação aí, eu não digo de imediato isso está fora do que eu achei que ia ser, do que eu pensei que ia ser mas essa recuperação pode ser que virando o ano, a partir do mês de meados de, para frente dia 15 de janeiro, fevereiro, as coisas começam a ter um novo cenário por que eu falo para frente? Porque a nível de exportação, que é o que manda muito no preço do gato isso aí já começa a ficar um pouco complicado, porque a gente passa já do dia, do começo do mês de novembro em dezembro, a partir do dia 20 de dezembro já as coisas, o Brasil já começa a parar então nós temos uma janela muito pequena aí, 35, 40 dias, eu acho que não muda muito não mas, uma coisa eu acho que está sendo positiva, o preço da reposição chegou aqui e parou o preço da reposição chegou nesse patamar e parou, ele não desceu mais, apesar apesar de toda essa especulação feita em cima da rouba do boi gordo a reposição, na minha opinião, ela teve uma forte queda, com certeza, a bezerra aí chegou o pessoal chegou a vender a 2,500, 2,400, 2,300, vendia pouco tempo a 2,300 e agora baixou bastante, mas a fêmea geralmente dá uma quebrada maior também o macho, eu vendia 3, vendia 2,900 e por último agora 2,300 dá para trabalhar com cria com essa margem? sim, a resposta é sim, em pasta do gado? ainda sim se baixar mais, começa a ficar um pouco mais apertada, a margem começa a ficar menor mas, ainda está melhor do que terminar gado, está complicado hoje, né? mas é isso aí pessoal, não vamos desanimar não, acredito eu que isso vai reverter pelo menos um pouco eu acho que se a bezerra aí ficar em torno de 2,200 o macho entre 2,600, 2,700, dá para trabalhar com cria com boas margens principalmente para quem tem área própria, né? e vamos que vamos, não vamos desanimar eu quero pedir para Deus abençoar todo mundo como Ele vem me abençoando espero que vocês estejam bem, principalmente saúde muita paz no coração essa semana agora, amanhã ou depois nós vamos levar no leilão e eu queria pedir para vocês acompanhar aí quem não for inscrito se inscrever amanhã eu vou fechar e levar então depois de amanhã o vídeo está no ar aí, tá certo? eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser valeu gente!